Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje, na sexta-feira do feriado, nossa luz aqui, né? Estamos fazendo um curso, eu até postei lá no Instagram do Vida de Casada, que esses dias eu tô fazendo vários cursos, assim, de preparos do bebê, de amamentação, pra poder ficar bem preparada. Eu acho muito importante, assim, por mais que na prática a gente sabe que a gente aprende muito, se preparar, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que quanto mais você se prepara, você não é pego de surpresa, você sabe mais. Eu acho que é muito, muito importante isso e a gente tá fazendo alguns cursos com a Mika, com a Mikaela do Mother Care, que é aqui de Belo Horizonte. Ela faz cursos aqui em Belo Horizonte e também atende de forma presencial. Então, a gente tá fazendo o curso de... a gente já fez de cuidados com o neném, chantala, a gente tá fazendo hoje curso de amamentação, que tá sendo muito válido, principalmente pra mim, assim, tirar várias dúvidas. Agora a gente deu uma pausa, porque a gente vai almoçar. Inclusive, mostrar a mesa aqui pra vocês, como que eu fiz, assim, a decoração bem básica mesmo, com esse jogo americano de crochê. Esse guardanapo aqui, que é de papel, que eu acho super bonito, assim. E ali a gente acabou pedindo comida, por ser mais prático, né? Porque hoje a gente tá focado, realmente, em fazer os cursos. E aí, olha com a decoração, achei que ficou super bonita essa composição, assim, super alegre. Apresentar aqui pra vocês a Mika, dá um oi, Mika! Gente, tudo bem? Gente, a Mika tá arrasando, ela é uma pessoa muito querida, sem contar que tem valores muito especiais, e nesse momento, a gente quer ter alguém que tem realmente valores especiais pra nos passar coisa boa, não é mesmo? Obrigada, obrigada. Tá arrasando? Não vai me fazer chorar. Gente, olha, é muito legal que a Mika tem esses bonecos educativos, que eles são muito legais, estão aqui pra ensinar a pega da boquinha do neném, como que funciona, questão do cordão umbilical, como que coloca na fralda, assim, eu tô amando, gente. O peitinho pra fazer ordenha, a gente tá aqui, ó, meu filho. E o papai também tá fazendo o curso pra aprender tudo, e ficar bem participativo. Papai já sabe. O curso, gente, foi super legal, adorei, foi muito, muito válido. E depois a gente ficou descansando, porque aproveitando esse restinho de feriado, depois fui tomar um banhozinho, e agora já tá, é umas 8 horas mais ou menos, a gente tá se preparando pra sair pra jantar, porque eu confesso que eu tô com fome. E como a gente ficou hoje o dia inteiro dentro de casa, a gente resolveu dar uma passeada, assim, né? Eu e o Lucas, o papai e a mamãe, né? Curtir aí esse final de feriado. Então a gente tá pensando, a gente tá achando que vai ali sair pra comer uma pizza. Acabei de postar essa roupa aqui nos stories, e eu queria dar essa dica também, olha, pra dar um ar de vestido, que de longe parece um vestido, eu coloquei uma saia e uma blusa. Olha que ideia boa. Bom dia, gente! Gente, hoje acordei aqui arrumando a mesa, inclusive vocês viram que eu ia usar o guardanapo de papel? Não sei se vocês viram aí, mas eu resolvi usar o guardanapo de tecido, pra criar uma mesa bem bonita, aqui de café da manhã pra gente nesse sábado. Olha como que ficou a mesa, eu adorei o resultado, tipo esse meio verde, né? Isso pra mim aqui é um azul, assim, verde, não sei, não sei que cor que vocês acham que é. Mas eu adorei essa combinação com essa louça, achei que ficou super bonito usar o guardanapo de tecido com o porta guardanapo, achei que ficou incrível. E assim, eu adoro esse jogo de louça aqui, gente. Eu tenho ele há algum tempo, e eu acho ele muito versátil, porque as peças a gente consegue usar junto, né? Esse daqui é o conjunto, tá? Mas a gente consegue usar separado também, inclusive essa xícara amarela, assim, eu uso muito avulsa. Tipo com um pires branco, um pratinho branco, sabe? Quando não dá pra usar nada com essa estampinha, que não combina as cores, eu uso de forma avulsa. E aí eu tô achando que agora eu vou tirar o prato branco, e eu acho que eu vou colocar o prato do jogo. O que vocês acharam? Como é que vocês... Eu gostei das duas formas, mas eu acho que eu vou usar, assim, o joguinho completo, porque eu achei que ficou lindo. Eu adoro esses pratinhos brancos também, gente. Acho que são super versáteis. Olha, vou colocar esse jogo aqui. E eu achei que ficou lindo. E, gente, inclusive essa louça amarelinha aqui, ela tá com super desconto. Lá no site da Mobli, eu vou deixar, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Lá no site da Mobli tem vários itens de mesa com até 75% de desconto. Inclusive esse jogo aqui tá com preço super legal. Vou deixar o link aqui pra vocês entrarem, tá na descrição, tá? E conferirem os descontos lá do site. Né? Porque lá sempre tem muita coisa bacana. Fazendo tapioca. Essa daqui tá recheada de peito de peru e mussarela. E vou tomar um suquinho de limão. Delícia. Esse é natural. Pessoal, tô arrumando a casa e vim aqui no quarto da Julinha. Eu tô até começando a limpar as roupinhas, sabe? É, a lavar as roupinhas eu já lavei, tipo, lençol, várias coisas. E eu tô pensando em gravar um vídeo separado sobre lavar roupinhas. Vocês gostariam de ver como que eu tô fazendo pra lavar? Porque aí eu acho melhor gravar num vídeo separado, porque acho que pra quem quiser assistir depois, enfim, acho que fica mais interessante. Aqui tem algumas fraldinhas, que vão ser as que eu vou usar nos primeiros meses. No chá, eu pedi fraldas de todos os tamanhos. Essa daqui é P. Eu não pedi RN normal, eu pedi RN mais e PMG. Então, aqui tem a P e a RN mais. E aqui tem algumas caixas de M, mas M ainda tem mais, né? Mas essas caixas, elas são maiores e eu resolvi deixar elas guardadas por aqui. Vou ver se eu organizo esse maleiro pra colocar ali em cima. As Gs e as outras Ms eu guardei em outro lugar. Não vou guardar aqui no armário dela, porque senão vai ficar muito cheio. Na semana passada, eu fui no shopping e comprei alguns organizadores pra colocar aqui nessa gaveta. Comprei esse daqui, mas eu acho que eu vou ter que comprar mais. Então, eu vou separar, porque eu tô querendo ir atrás de mais desse modelo aqui. Aqui, olha, chegou as coisas do berço e também da cama, babá, né? Dessa cama auxiliar que tem aqui. E chegando no shopping, vim comprar os organizadores que eu falei com vocês, que eu queria. Pra começar a organizar o quartinho dela, com as coisas que eu já tenho. E aí eu também me troquei, já tô pronta pro almoço, que hoje a gente vai almoçar na minha sogra. Então, já fiquei pronta, passei uma maquiagem, né? Pra ficar mais digna. E é isso, gente. E eu tô usando esse vestido aqui, sério, eu devo ter tipo 10 roupas. E eu sempre uso as mesmas roupas, todos os dias. Tô aqui na Leroy e eu vim aqui comprar esses organizadores aqui, que eu comprei. Só que eu acho que eu preciso de mais, assim. E esses daqui, só que eu não sei se eu pego mais desse. Esse daqui pra gaveta que eu tenho, eu medi e ficou perfeito esse tamanho, sabe? Inclusive, quando você for comprar um organizador, sempre faça medição. Eu sempre falo isso porque realmente faz muita diferença. Antes, eu mesma comprava os organizadores sem medir. E aí eu sempre comprava errado. E aí eu também vou comprar esse daqui, olha. Pra guardar tipo estoque, às vezes alguma roupa. Apesar que a roupa, eu vou comprar uns outros organizadores amanhã. Que amanhã eu tô querendo ir na Feira Hippie. Eu vou gravar aqui pra vocês também. Que é uma feira de artesanato aqui em Belo Horizonte. Infelizmente, lá dentro da feira não dá pra gravar. Porque é feira de rua, então é meio perigoso andar com câmera, com celular. Mas eu tô querendo ir lá e aí depois de tudo que eu comprar, eu mostro no vlog. Agora eu tô olhando lixeirinhas de banheiro, olha. Tô olhando lixeirinhas de banheiro. Eu achei essa linda. Achei a cor, assim, das coisinhas da Júlia. Que é esse rosa, assim, mais cru. E eu acho que eu vou levar essa. Tá 79, olha. Achei super bonita. Voltei aqui nos organizadores. Porque eu tô pensando em comprar esse daqui. Porque minha cômoda tem uma gaveta fina, sabe? Daquelas uma por dentro da outra. Aí tava pensando em comprar isso. Mas eu não sei se vai ser útil. Porque eu achei esses daqui muito caros. E eu acho que ia ficar caro eu comprar vários, sabe? E só tem esses tamanhos menores também. A gaveta é grande. Acho que não ia funcionar. Então eu tô pensando em levar essas divisórias aqui. Pra ver se vão ser funcionais. Pra ver se vai rolar. Estou agora. Cheguei na casa da minha sogra e do meu sogro. A gente veio almoçar aqui. E minha sogra, como sempre, gente. Sempre faz lindas, lindas mesas. Inclusive, ela foi uma grande inspiração, assim, pra mim. Nessa parte de mesa. Porque ela sempre fazia. Mesmo antes de eu casar. E eu ficava encantada. E eu vou mostrar pra vocês a mesa que ela montou hoje. Olha que linda. Nos tons de azul. Inclusive, esse suplá foi eu que dei pra ela. De presente. De Natal. E olha como é que ela fez esse mix de estampas. Como que ficou lindo. Com um porta guardanapo de olho grego. E ela sempre coloca duas taças. Tipo, uma pra gente beber água. Outra pra gente beber o suco. E olha como é que ficou super bacana. Aqui tem alguns petiscozinhos. Castanha. O grana com mel. Pimentinhas e uns pãezinhos. Aqui do lado tem essa jarra maravilhosa. E alguns outros itens que ela vai usar pra servir. E o celular do meu sogro. E aqui tá a comidinha. Vem só a gente mesmo hoje. Já viu que legal? O que? A gente usa um negócio pra abrir coco. Meu sogro tá com coco natural ali. Acho que ele tá abrindo. Que ele comprou. Que ele sempre compra o coco natural. É isso. Mostra. Não, já tá aberto. Mas é só colocar aqui e girar. Uai, Ju. Você gostou da mesa? Muito fácil. Eu gostei. Tava filmando, Marília. É mesmo. Hoje, Ju. Se eu soubesse, eu tinha posto uma florzinha. Não? Ficou linda. Eu comprei. Olha que delícia essa cadeira que a minha sogra tem de balanço. Eu tô aqui falando com a câmera, Marília. Marília tá ali. Tô mostrando a sua cadeira de balanço, Marília. Pode mostrar. Era do seu pai, não era? Era. Olha isso, gente. Era do pai da Marília, do vô do Lucas. E a Marília reformou. Eu tava sentada aqui, colocando meus pezinhos aqui. E tava tão agradável. Aí a gente tava conversando aqui na casa da minha sogra. Olha que lindo, gente. Olha esses passarinhos dela. Que coisa mais linda. Ih, tá todo atrapalhado, né? Tá não, gente. Olha que lindo. Aqui que eu tirei a inspiração dos meus. Eu comprei uns passarinhos igual o seu. A Júlia tá aqui e mexe, gente. Ela tá aparecendo já assim. Agora tava fazendo até assim na barriga. Tava sentada aqui, ela tava mexendo até. Tinha, acabei de chegar em casa. E... Lá da casa do almoço, na casa da minha sogra. E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Olha. Eu comprei lá na Leroy. Essas caixas aqui organizadoras. É de telinha. Olha. Tem tampa. E eu pensei em organizar pra deixar coisas que eu tenho de reserva. Coisas extras. Às vezes guardar alguma coisa aí. Não sei. Enfim. Pra guardar coisa. Então eu comprei duas dessas. Com tampa. E o Lucas que tá sorriando. Tá? Aqui no meu... No banheiro. Tem... A gente geralmente coloca a roupa suja embaixo. Só que eu acho que... É... É... Então eu acho que vai funcionar bem aqui no armário. Comprei mais algumas dessas pequenininhas. Tipo... Pag4, leve 3. Não. Pag3, leve 4. Comprei esses negócios aqui de organizar gaveta. Eu tenho alguns outros organizadores que eram meus e mais antigos. Que eu não tô usando em nenhum lugar. Que é tipo caixa com tampa também. Que pode ser que seja funcional e que resolva. Porque o que eu quero fazer agora? Agora eu quero limpar essa cômoda. Passar um álcool. E eu ainda não vou trazer as roupas. Porque as roupas, os lenços, as coisas. Eu vou botar em colmeias. E eu vou comprar as colmeias amanhã. Só que eu já quero começar a arrumar os acessórios. Sabe? Tipo cremes. Essas coisas. Eu acho assim, que eu sei que eu não vou conseguir arrumar tudo em um dia só. Acho muito difícil você, assim, eu realmente tirar um dia pra organizar isso. Poderia fazer dessa forma? Poderia fazer. Só que eu acho que pra não sobrecarregar. E também porque eu tô ficando muito cansada nessa fase. Toda hora que eu estiver mais disposta eu venho e organizo um pouco. Sem contar também que eu tô lavando as roupas em paralelo que eu vou organizando. Sabe? Então ainda falta lavar bastante roupinha pra ser usada nessa primeira fase. Então eu vou arrumar o que eu já tenho pra arrumar. E aí depois eu lavo mais roupinha. Organizo o que eu tenho. Enfim. E aí se vocês quiserem eu posso ir gravando vlogs aqui pro canal. Mostrando a evolução. E também quando tudo estiver organizado. Quando tudo estiver no lugar perfeito. Aí eu mostro de forma mais detalhada. Combinado? E aí nos vlogs também eu vou mostrando. Enfim. Comenta aqui embaixo o que você quer ver. Como que você quer ver. Confesso que não sei se achei isso muito prático, gente. Eu acho que isso daqui pra essa gaveta grande. Não sei. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha uma gaveta que era dentro da outra? Não sei se eu achei isso muito prático não, viu? Aqui nessa primeira gaveta. Eu tô pensando em deixar coisas que eu não vou usar tanto, sabe? Porque realmente eu tenho... Como eu tenho que abrir essa. Pra depois abrir essa. Aqui eu pensei em deixar coisas tipo... Às vezes um remédio mais específico. Lacinhos. Coisa tipo assim. Que eu... Tipo... Eu quero ter perto. Mas não é tipo o primeiro. Na primeira instância, sabe? Por exemplo. Aqui eu quero deixar o creme de assaduras. Coisinhas que eu vou usar sempre. E álcool. Essas coisas, sabe? Aqui eu vou usar essas, olha. Vou colocar três aqui, ó. Vou usar três, olha. Ficou super bacana. E as pequenininhas, essas daqui. Eu vou usar aqui. Vou usar aqui nessa parte. Então acho que eu vou começar a organizar nessa gaveta. Depois eu me decido sobre isso. O que eu acho... Sinceridade sobre isso. É porque eu acho que essa gaveta. Ela é muito comprida. Então não é tão funcional. Eu acho que essas divisórias funcionam melhor. Numa gaveta tipo aquela dali. Entendeu? Numa gaveta menorzinha. Até colocar aqui. Que meio que aqui não tem nada, sabe? Então eu acho que isso daqui funciona aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que pra esse tipo de gaveta fica maravilhoso. Olha. Que é menor. Viram como é que ficou bem melhor? Talvez eu aproveite tampa. Essas coisas assim que eu sempre uso. Pra organizar aqui. Pessoal, olha. Olha como é que ficou a gaveta. Que eu deixei um pouquinho de cada coisa. É... Aqui essa daqui. Essa daqui. Essa A mais D. Provavelmente eu vou deixar na bolsa de passear. Mas eu deixei aqui pra sempre quando eu for usar, eu pego, sabe? Eu acho melhor. Essa desintinha é pra assaduras. Eu tenho duas escovas. Eu comprei uma pra deixar em casa. E uma pra levar pra passear. Pra deixar na bolsa de... Na bolsa de mãe, sabe? Aqui também eu deixei esse negocinho de cortar a unha. Aqui também tem esse lixinho. Que provavelmente também eu vou deixar na bolsa de... Vou deixar ele aqui. Na bolsa de passear. Junto com esse esterilizador de bicos. E esse daqui que é de nariz. Também. Pra... Aliviar. Ele também é muito bom pra usar. Assim, pelo menos as pessoas falam, né? Eu não sei. Sou mãe de primeira viagem, você sabe disso. Aqui eu vou deixar as fraldinhas. Então, acho que eu vou até passar as fraldinhas aqui pro meio. Deixar isso daqui que eu vou usar menos aqui. O cortador de unha. Aqui ainda tem algum lugarzinho vago. Aqui eu tô colocando algumas coisas referentes à amamentação. Então, algumas coisas assim que... É... Vou usar menos. Remédios. Aquele nozifrida de pegar... Puxar melequinha. Colequinha. Concha. Bico de silicone. Pretendo não usar essas coisas, né? Principalmente o bico de silicone. Mas comprei por segurança. Isso daqui é uma compressinha de cólica. Que eu também vou deixar aqui. Aqui eu tô deixando mais remedinho, sabe? Confesso pra vocês no seguinte. Essas divisórias são horríveis. São muito ruins. Não sei por que eu comprei isso. Onde que eu tava com a cabeça de comprar isso? Sério, não comprem. Por favor. Não cometam esse mesmo erro. E não feliz em comprar um pacote. Eu comprei dois. Agora eu vi que tem uns brinquedinhos aqui dela. Que eu também quero colocar pra lavar. Também vou lavar esses brinquedinhos. Naninha. Essas coisas. Eu quero deixar algum brinquedinho aqui perto do trocador. Também, sabe? De fácil acesso. Pra quando a gente estiver trocando ela, entreter. Mas eu acho que isso é mais, assim, numa segunda fase, né? Então, não sei se eu lavo os brinquedinhos por agora. Que eu já tô no ritmo. Deixo pra lavar depois. A naninha, acho que eu já vou lavar já. Porque eles gostam, né? Então, é isso. Não deu pra fazer muita coisa. Aqui, olha. Eu peguei numa caixa dessa. Que deu muita coisa. Coloquei, olha. O tanto de... Extras que eu tenho. Achei que ficou super bacana. Eu vou dar só uma geralzinha aqui. Uma arrumada. Mas daqui a pouco também eu vou... Tirar o carrinho dela. Já deixar ele montadinho. Tirar o bebê conforto. Aprender a instalar no carro, né? Porque depois do dia que chegou, ficou aqui. Não aprendi a instalar. Não aprendi a fazer nada. E depois vou partir pra bolsa, né? De maternidade. Pra organização. Que eu também ainda não fiz. Olha o tanto que eu fui burra. Eu peguei essas caixas aqui, olha. Porque elas dão a altura perfeita. Tampa de caixa. Caixa, sabe? E elas deram a altura perfeita pra eu organizar as coisas aqui. Aqui eu deixei os lacinhos. Os lacinhos estavam aqui. Só que aqui eu acabei deixando os lacinhos pra criança maior, sabe? Porque tem lacinho que é de elástico. Com coisa que aperta, sabe? Fitinhas assim que apertam. Sabe? Então, é melhor eu esperar ela crescer um pouquinho pra usar. E aqui... O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em comprar algum papel ou alguma coisa pra revertir essas caixas, sabe? Eu acho que vai ficar super bonito. Né? Tipo, alguma coisa rosa ou até mesmo branco pra ficar igual o fundo da gaveta. É... Às vezes um papel adesivo, alguma coisa assim. Que eu acho que vai ficar bem melhor. Aqui eu acabei colocando mais coisa. Como eu comprei duas caixas dessas, eu tenho uns lenços umedecidos aqui. Como no começo a gente nem usa também. Vou deixar guardado nessas caixas. Bom dia, gente! Começando mais um dia aqui no vlog. É... Cheguei aqui da Feira Ripper. Falei com vocês que eu fui numa feira de artesanato que tem aqui em Belo Horizonte. Que é enorme. Inclusive, quem tiver vindo pra BH, vai na feira. Que é muito legal. E lá tava muito, muito cheio. Eu não consegui tirar o celular pra filmar. Tava lotado e tá muito calor hoje eu e minha mãe. A gente quase, assim... Eu não... Eu vim embora porque eu não aguentava mais andar lá. E agora a gente chegou na casa da minha mãe. Depois vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Comprei muita... Lacinhos. Comprei um protetor pro Moisés. Do carrinho. E outras coisas também. Organizadores. Quero mostrar tudo pra vocês. Tô filmando do celular porque minha câmera acabou ficando na minha casa. E eu tô aqui na casa da minha mãe. Que a gente vai vir almoçar aqui. Gente, olha a mesinha que a minha mãe montou. Com o guardanapo de papel. Mas olha que lindo que ficou. Ficou super delicado. Vai almoçar só nós quatro. Eu, mamãe, papai e Lucas. E ali, olha. Estão as coisas que a gente... Que a gente comprou. Depois em casa, mais tarde, eu mostro pra vocês daqui a pouco. Porque tá tudo aqui. Minha mãe também me emprestou uns sapatos. Porque meu pé tá ficando muito, muito inchado. Muito, muito inchado, gente. E tá difícil usar sapato, sabe? Cheguei em casa, gente. Fiquei lá na casa da minha mãe um tempão. Tirei o vestido. Coloquei um short aqui pra ficar mais confortável. Que agora eu vou começar a arrumar. E eu quero mostrar as coisas que eu comprei. Ontem acabou que eu não mostrei. Que eu comprei essa lixeirinha também aqui no Leroy Merlin. Eu tinha essa lixeirinha. Só que essa aqui é lá do meu apartamento antigo. Tá toda amassada a tampa. Não sei se tá dando pra ver. Mas aí eu comprei essa rosinha aqui pra combinar. Comprei muitas colmeias dessa. Lá na feira. Comprei pra mim. E pra ela. Essa daqui é tipo o tamanho padrão. E lá vendiam uma também. Que era um tamanhinho menor. Que ela falou que é própria pra polbóris de neném. Sabe? Então eu comprei mais dessa maior. Pra colocar as roupinhas e coisas maiores. E um pouquinho dessas daqui. Essas sacolas aqui. Comprei três dessa. Essa daqui é bem grande. Que você vai e pode me colocar roupinha. Tipo as roupinhas. Se eu, por exemplo, lavar de seis meses. Ou até pra organizar no guarda-roupa mesmo. Ficar mais fácil. Vou colocar tudo aqui. Comprei esse protetor. Que eu já vou aproveitar daqui a pouco e lavar também. Ele é um protetor de carrinho. Ou de Moisés. Eu pretendo colocar no Moisés. No primeiro momento. Depois colocar no carrinho. Né? Esse protetorzinho aqui custou 45 reais. Eu não lembro muito bem as barracas. Quem for de BH. Mas lá tem bastante opção. Assim. E comprei lacinhos. Realmente lá vale muito a pena pra comprar lacinhos. Comprei vários. Vários lacinhos. Tipo, 50 reais eu consigo comprar. Tipo, muito, muito, muito lacinho mesmo. Sabe? Comprei muitos lacinhos. Comprei esses porta-bicos também. Que eu achei super bonito. Não são tão práticos. Como esse daqui. Mas eu achei que pra sair fica fofo. Sabe? Olha. Pra sair. Tão vendo? Tem o la... Ah. Comprei também a tiarinha. Que tem esses... Comprei a maioria das tiarinhas todas de bebezinho. Pra usar nessa primeira frase. Comprei luvinha também. Que eu não tinha. Não tinha nenhuma luvinha. Isso daqui não é da luvinha, tá? Isso daqui é um negócio de cabelo que tá aqui. Comprei esse sapatinho. Olha que fofo. Agora. Eu vou limpar as gavetas. Aqui tem gaveta que tá com uma tranqueira. Ver o que é lixo. O que é pra jogar fora. E organizar as coisas por aqui. Ah, eu confesso que eu tô aqui já tem um tempão. Eu parei pra liberar vídeo pro canal. E eu confesso que eu tô cansada, sabe? Tô bem cansada. Como eu já tinha vários itens, assim, que eu já lavei. Eu falei com vocês que eu lavei bastante coisa, né? Que eu vou gravar um vídeo lavando as roupinhas. Inclusive as roupinhas que eu vou lavar estão todas aqui. Aqui, olha, eu separei as roupinhas de seis até nove e de nove até doze. Então, todas as roupinhas aqui, depois de seis meses, vão ser os pacotes. Inclusive os sapatinhos. Vou abrir isso daqui depois. Então, quando ela fizer uns cinco meses, eu lavo, né? Uns quatro meses. Vai depender do tamanho dela. Se ela vai ser um bebezinho maior. Como é que vai ser o desenvolvimento da Julinha. Mas, aqui eu sei que estão as peças de seis a nove. Embaixo de nove a doze. Aqui tá tudo até seis meses. Que eu vou lavar. Eu achei melhor lavar até seis. Tá? Então, aqui tá desde nenenzinho até seis meses. Porque eu acho que, por mais que eu não queria lavar até seis meses. Eu queria lavar só até três meses. Mas eu acho que passa muito rápido, sabe? E aí, pra não correr o risco também, eu acho que é melhor. É melhor, assim. Deixei as colmeias aqui. Onde eu vou colocar as roupinhas. Aqui, continuo naquele impasse das coisas. Como que eu vou organizar. Até comentaram comigo sobre essa fraldinha. Essa fraldinha eu vou comprar de RN. Essa daqui é tamanho RN+. Mas é só pra eu saber que aqui vão ficar as fraldas. E aqui ainda tem espaço pra guardar outros acessórios. Outras coisinhas. Na última gaveta da cômoda, eu vou colocar coisa que eu não vou usar tanto. Porque é chato ficar agachando pra pegar as coisas, sabe? Eu, pelo menos, acho. Ainda mais as vezes que você vai tá com o nenenzinho no colo. Pegar num andar mais alto fica mais prático, né? Não é sempre que eu vou conseguir deixar a linha ao lugar. Apesar que aqui eu tenho o berço também. Posso deixar ela no berço. Mas, enfim. Eu quero fazer tudo pra ficar mais prático pra mim. Então, e como também eu tenho bastante fralda pra guardar. A última gaveta seria legal também que eu poderia deixar fraldas reserva. Aqui nessa gaveta, eu já arrumei. Eu passei álcool, tá? Em todas as gavetas. Limpei bem. Aqui eu coloquei toalha fralda, toalha de ombro, babador, babinhas. Entendeu? Aqui eu deixei as babinhas atualhadas. E aqui eu deixei as babinhas que não são atualhadas. Babinhas que são de tecido, algumas até de renda. Sabe? Umas coisinhas assim mais diferentes. Deixei aqui. E aqui no final eu deixei uns trocadores. Que é tipo uma toalhinha trocadora. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar com detalhes. Mas eu mostrei no vídeo de enxoval na parte 1 e na parte 2 aqui do canal. Tem. Tudo que eu comprei. Porque eu fiz enxoval nos Estados Unidos. Então, eu comprei muita, muito, muita das coisas que estão aqui. Eu comprei lá. Então, basicamente, tudo tá nesse vídeo. As outras coisas eu ganhei. Tipo, familiares. E alguma coisinha ou outra eu ganhei de alguma marca que mandou pra Julinha. Aqui embaixo, eu deixei as mantas. Inclusive, confesso que eu tenho bastante manta. Vou até deixar uma na casa da minha mãe. Pretendo, talvez, deixar uma na casa da minha sogra. Porque assim, eu não preciso ficar levando. E também já tem lá quando precisar. Aqui, eu deixei as mantinhas menores. Que, inclusive, são essas que tem essas de tricô também. Que eu quero levar pra maternidade. Essa daqui é de tecidinho. Mas ela é menor do que essas daqui, que são maiores. Então, maiores. Então, essas daqui eu tenho que dar prioridade pra usar no primeiro momento. Porque são menorzinhas. Essas daqui são de frio. Só que Julinha vai nascer no calor. Então, com certeza, vamos usar depois. Aqui, eu tenho algumas, tipo, coelhinho, sabe? Toalhinho, que dá pra cobrir também. Dá pra proteger. Fica bem gostoso. A minha mãe encomendou uns vira-mantas pra mim também. Pra usar junto com as toalhas de tricô. Eu acho que fica super bonito. Principalmente na maternidade. E aqui embaixo, eu deixei os lençóis. Já estão passados. Aqui eu tenho o Virol. Que lá nos Estados Unidos é vendido separadamente. Então, tá aqui. Eu até vou ver se minha mãe tem. Eu não sei se minha mãe tem. Se ela não tiver, eu vou deixar na casa dela alguns. E esses daqui são jogos de lençóis completos. Que eu ganhei da minha sogra. Esse aqui eu comprei no kit do enxoval, do kit berço. Aqui estão as toalhas. Deixei aqui. E aqui ainda tem um espaço, enfim, que eu posso colocar alguma coisa. Como é super perigoso nessa fase, né? Ficar levantando. Ficar subindo em banco. Eu nunca ia fazer isso. Nunca ia fazer isso. Então, eu vou precisar mais de um dia pra me organizar aqui. Eu acho que esse vlog também já tá ficando, tipo assim, enorme. Tá ficando, tipo, enorme. Enorme, enorme. Então, me fala também aqui embaixo nos comentários o que você quer ver, assim, tipo, da organização. Eu acho que às vezes é melhor eu organizar tudo. E depois mostrar um tour detalhado de como que ficou. Porque realmente foi uma confusão aqui hoje. Uma confusão. Muita bagunça, gente. Inclusive, aqui tá uma bagunça e eu tô cansada e eu não consigo fazer mais nada. Eu preciso esticar minhas pernas. Então, se você gostou, dá muitos joinhas aí. Não se esqueça de se inscrever. Verificar se você tá inscrito. Porque tem muita gente que tá... O YouTube, tipo, não tá entregando, tá se desinscrevendo. Lá no Instagram mesmo, lá no direct, eu tenho recebido. Então, verifica aí. E é isso. Um beijão e até mais.